Parabéns, agora me deixa de fora dessa. Me deixa de fora dessa. Gostou? E aí, Pepe? Parabéns, jogou duro. O que você achou, Pepe? Então, música pra gente encerrar o nosso hoje em dia. Vamos nessa. Valeu, Lu Costa. Hoje eu quero convidar toda a Bahia. Hoje vai ter mais um ensaio nosso na Bale Beat. Ah, legal. Você tá convidado. Hoje, segunda-feira? A paz, o ano já começou, né? É o terceiro, já deu certo. Na Bahia começa cedo, uma fecha. Agora, Pepe, eu não gostei da aula que você deu, não. A gente vai registrar essa aula depois, viu? Com o Marcos Neto, tá bom? Fica pra Copa, viu, Pepe? Na Copa. Na Copa? Na abertura da Copa. Vou cantar a música dele agora, então. Vamos lá. Vem. Aqui. Vem pro meio, Pepe. Vem pro meio. Vem pro meio, aí. O que é isso? É o Pepe gostoso, sou do nosso ativismo. Vidrado ligado no rebolado, o seu carismo anãozinho te conquistou. Mexe a bundinha, tão pequenininho. Aqui, safado. Hoje, na Palibit. Mas aí sai o sucesso. Do lambe, lambe, eu tô maluco. É, do www.nossajiuntud.com.br No lambe, lambe, eu tô maluco. Quer isso? Aqui, ó. Antes, oh Pepe, olha só. Tem imagem aqui? Libera aqui o monitor pra mim, ou... Senda aí, ou... O bomba, sai daí, sai pro lado aí Mostra só essa imagem aqui pra gente ver, Pepe Você vai comentar em cima dessa imagem De Ana Paula, olha só Cadê Ana Paula? Opa! É o verdadeiro gancho Gostou, Pepe? Você que faz karatê Coloca de novo, volta aí Vota a imagem, volta a imagem aí, produção Dá pra mais uma vez ali Coloca ali no monitor de novo na tela Olha só E aí, Pepe, o que você achou? Pegou ali? Pó, hein? E aí, se nega bocão, hein? Aninha de bunda no chão, hein? Mas tchau, tchau, até amanhã